31 pessoas presas e 6 toneladas de drogas apreendidas. Este é o saldo da Operação Ágata 5. Foram 15 dias de ação na fronteira com Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai e 17 mil militares envolvidos. Além da fiscalização, as Forças Armadas atenderam a população carente da fronteira com a entrega de medicamentos e roupas. Até o fim do ano, o Ministério da Defesa deve deflagrar a Operação Ágata 6.